Sejam todas bem-vindas aqui no meu cantinho. Bom, meninas, dessa vez eu vim com este porta-pano de prato, num formato de babacaxi, de fuxico. Bem fácil de fazer. Esse daqui eu usei pra cobrir o CD. Eu usei um CD. Pra quem não tem CD, pode tá fazendo um molde de papelão, na metragem de 12 centímetros. Só que eu usei esse daqui, eu usei feltro, cobri ele, costurei, e depois eu fiz os fuxicos de tecido, tá? Os fuxicos, as folhinhas do abacaxi, tudo de fuxico, olha. Usei uma argolinha pra pão de prato, e é isso aí. Vamos ao passo a passo. Bom, esse daqui eu usei, acho que foi, deixa eu contar aqui com vocês. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, 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 quatorze. Tá vendo? Usei o próprio CD pra tirar a metragem, então é um... São seis círculos pra fazer as folhas de 12 centímetros. Doze centímetros, aqui, ó. Doze centímetros, certo? Seis círculos pra fazer a folha, e pra fazer o fuxico, que é a partezinha dos gominhos do abacaxi, são círculos de oito centímetros. Pera aí, deixa eu ver aqui direito. Aqui tem sete centímetros e meio, vocês podem botar oito centímetros, ok? Pra tá fazendo sete centímetros e meio. Oito centímetros, deixa eu ver, eu tirei a medida por esse aqui. Esse aqui tem sete centímetros, é esse mesmo. Deixa eu olhar aqui. Deixa eu ver aqui. É isso aí, menina, é sete centímetros. Não sei porquê, aqui só tá dando sete centímetros e meio, ó. Tá vendo? Olha aí. Sete centímetros e meio, ou sete centímetros, ou oito centímetros, depende do tamanho que vocês queiram fazer. O tamanho do círculo, quem decide são vocês. Então, pra fazer ele, nós vamos fazer o quê? Fuxico. É galinha agulha, olha, faz assim. Tem menina que faz assim. E tanto faz. Eu gosto de fazer dessa forma, assim. Passando a agulha de frente pra trás. O importante é fazer o fuxico, certo? Como vocês fazem aí, depende de vocês. Eu faço o meu dessa forma. Eu vou usar aqui nesse, é quinze. O outro, aquele dali, eu usei dezoito. Esse daqui deu quinze. Porque vamos ver como é que vai ficar. Com quinze círculos de sete centímetros, meio, ou oito centímetros. Olha, faz o fuxico. Então, prendo a linha aqui. Depois de todo feito, aí eu venho, trago a agulha aqui pra trás. Dou uma arrumadinha. E corto a linha aqui atrás, tá? Pronto. Já fiz os fuxicos aqui. Já tenho os fuxicos pra formar o... Os gomos do abacaxi. A folhinha são seis de doze centímetros, ok? Tá aqui, olha. Doze centímetros. Doze centímetros pra fazer as folhinhas. Dobro aqui, no meio. Dobro novamente. Faz isso aqui. E faz o fuxico também. Só é franzir aqui. Isso aqui, assim, olha. O galo está dando o ar da sua graça. E faz isso. Gente, eu não dei o nó na linha. Pode um negócio desse? Pode, meninas. Me dizem aí se pode. Tem que dar o nó na linha, gente. Não esqueçam deste babado. Eu esqueci. Lá vai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito, oito pontinhos pra fazer a... Pra fazer a folhinha, a franziela. É assim. Aqui, assim, olha. Pronto. Fez isso. Agora, nós vamos fazer o quê? Dar o nó na linha novamente. O galo tá muito animado cantando. E vamos fazer um círculo pra cobrir. Esse daqui eu não vou usar filtro. Eu vou fazer um fuxico também. De... Vinte centímetros aqui. Gente, tem uns vinte e quatro a vinte e cinco centímetros. Vinte e cinco centímetros. Pra tá fazendo o fuxico pra cobrir o CD, olha. Eu já tenho vídeos aqui fazendo este... Este procedimento aqui. Nos outros portas pano de prato que eu fiz de fuxico. Então, vai aliavando ele pra franzir ele todinho. Até o finalzinho. Vocês pegam o CD velho. Se não tiver CD, faz com papelão de doze centímetros. No mesmo tamanho do CD. Que o CD, ele tem doze centímetros, tá? Aí, eu venho com ele aqui, olha. Eu não coloco papel nele, nem nada. Porque não é necessário, não. O fuxico vai cobrir ele todinho aqui. Aqui, olha. Eu coloquei. Puxa aqui. Olha. Este tecido, eu cortei no tamanho de vinte e cinco centímetros. Até vinte e quatro centímetros. Fica bem legal. Vai fazendo isto. Nele todinho. Prendeu aqui a linha. Prendeu aqui. Pronto. Cortou. Costurou. Cortou a linha. Eu vou pegar a argola aqui, olha. Peguei um pedaço de fita aqui. Vocês veem a altura que vocês querem aí. Isto aqui é opcional. Tá? Vou dar uns pontinhos aqui, mas eu vou estar colando. Só pra prender aqui. Olha. Pra ficar mais seguro, eu vou dar uns pontinhos aqui. Certo? Mas vocês podem só colar. Tá aqui. Ok? Tem o outro pedacinho que é pra pendurar. É onde a gente vai colocar o quê? O prego, né? Então. Vou colocar aqui. Este aqui eu vou colar. Deixa eu botar a cola aqui. Eita, gente. Cadê a cola? Deixa eu pegar a cola. Voltando aqui com a cola. Prendo aqui, ó. Aqui assim. Tá vendo? Faço isto. A filha tá escutando alguma coisa lá do outro lado. Não sei se tá escutando o som. Espero que não. Olha. Fiz isto aqui. Aqui também eu boto cola. Cola aqui. Vai estar prendendo aqui. Tá? Tudo coladinho. Tudo na colagem. Aí, agora vamos colar as folhas. Vamos ver aqui. Vou colocar esta aqui em cima. Aqui no meio. Tá vendo? Aí, eu venho com a outra do outro lado. Coloco aqui. Coloco outra aqui. Certo? Bem em cima na ponta mesmo do CD. Venho com as outras pra colar aqui. E faço isso aqui, olha. Uma aqui. Outra aqui no meio. Outra aqui. E a outra aqui. Tá? Aqui é assim. Deixa eu só dar uma arrumadinha aqui. Eu acho que não ficou muito. Olha. Veja aí. Veja aí. Bem direitinho, olha. Tá vendo aqui? Dá uma puxadinha aqui nas pontas pra ficar bem pontudo. Olha. Agora, eu vou colar os fuchico aqui, que são os gomos do... Do abacaxi, né? O primeiro aqui. Aqui assim. Este outro aqui. Este outro aqui. Aqui assim no meio. Venho com o outro. Aqui assim, olha. Então, aí. Pronto. Agora, eu vou estar colando aqui. Eu vou fazer o seguinte. Vou colar isso aqui de lado. Primeiro, os lados. Eu espero que este aqui dê, viu, gente? Porque eu não tenho mais este tecido. Só deu pra fazer 15. O outro é pra ser 18. Vamos ver se os 15 aqui vai dar. Com o jeitinho aqui, eu creio que vai dar. É isso. Pronto. Eu fiz já aqui o meio ao redor. Agora, vamos fazer o meio dentro dele. Vou colocar um aqui. Outro aqui. Outro aqui. Outro aqui. Vai dar assim. Olha. Tá vendo? Aí, venho com mais outro aqui. É só uma questão de arrumação pra que os fuxicos dê tudo. Ainda sobrou uma ali. Olha. Tá vendo aqui? Pode vir até mais pra cá. Só uma questão de arrumação. Olha aí. Deu. Deu, tá vendo? Posso até colocar mais um aqui, né? Não sei se fica muito legal. Mas eu vou botar pra ele não ficar sobrando ali. Olha. Pronto. Aqui no meio, vocês podem estar colocando meia pérolas. Ou então, deixa assim mesmo. Olha, menina. Só dá mais uma arrumadinha pra caber melhor. Mas deu, 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 deu o suficiente. Olha aí. Tá vendo? Abacaxi. Aqui no meio, vocês colocam meia pérolas. Como esse eu coloquei nisso. Eu vou colocar aqui. E volto com vocês. Pra no vídeo não ficar tão longo, tá? Voltando aqui, meninas. Com as pérolas tudo coladas. Olha aí. Meia pérola. Vocês podem estar usando aquelas pérolas de furinho. Que na hora que vocês estão fazendo o fuchico. É só colocar. Eu dei mais uma ajeitadinha aqui, olha. Tá? Aqui caberia mais um aqui. E mais outro aqui. Ah, porém. Como eu não... O tecido não deu. Só deu pra fazer 15 fuchico. Então, eu tentei encaixar eles aqui. Certo? Mas aqui ainda caberia mais um aqui. E outro aqui. Ah, então. O outro eu fiz com 18 fuchico. Esse daqui. Fim nessa cor toda amarelinha. Como eu não tenho mais esse tecido amarelo. Então, eu fiz nesta aqui. Nessa cor. Né? E tá aí. Porta pano de prato. Com fuchico. No formato de um abacaxi. Olha aqui atrás como ficou. Olha esse. Aqui ainda vai pendurar. Olha aqui atrás como ficou. Tá vendo? E é isso aí. Vamos fazer artesanatos. Ocupamente. E ganhar um dinho de extra. Eu... Se me perguntarem o preço. Por quanto eu venderia esses daqui. Os meus vendem a 20 reais. Tá? Não sei vocês aí na cidade de vocês. Mas aqui. Um desse aqui. Eu vendo a 20. Inclusive. O preço tá muito barato ainda. Porque só o trabalho da gente tá riscando. Cortando. Tecido 100% algodão. Isso não é chita. O meu não é. Aí vocês podem estar usando cintinho, chita. O tecido que vocês tiverem aí. E pra forrar o CD. Pode usar tanto o feltro. Como o tecido. Como eu fiz nesse. Tudo no fuchico. Tchau, meninas. Fiquem com Deus. Compartilha aí com as amigas. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.